Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. O prazo para pagamento do IPVA 2017 para veículos com placa final zero, que estavam com vencimento previsto para sexta-feira, 28 de abril, tiveram seu prazo prorrogado para esta terça-feira, 2 de maio. A medida foi adotada pela Receita Estadual devido a várias agências bancárias que integram a rede credenciada a receber o imposto, não terem realizado atendimento na sexta-feira, 28 de abril, devido às paralisações realizadas em todo o país. O contribuinte que efetuar o pagamento nesta terça-feira, 2 de maio, não sofrerá qualquer tipo de encargo.